Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos falar sobre as cobras mais perigosas do mundo. Elas podem ser encontradas em praticamente todos os continentes, e são extremamente letais. Neste vídeo, você conhecerá as cobras mais venenosas conhecidas pela ciência, e por que elas são tão perigosas. Vamos entender o que torna esses répteis tão mortais. Então fique conectado para saber mais sobre as cobras mais perigosas do mundo. Existem três grupos de cobras venenosas, de acordo com a ação do seu veneno. O primeiro grupo, são as cobras em que o veneno tem efeito neurotóxico, que age no sistema nervoso periférico, e causam parada respiratória nas vítimas. O segundo grupo, o veneno injeta substâncias tóxicas, que são responsáveis por distúrbios na coagulação sanguínea, hemorragias e necrose local, causando assim efeitos hemorrágicos. Já o terceiro grupo, é das serpentes marinhas que liberam um veneno do tipo miotóxico, que é responsável por destruir as fibras musculares, além de insuficiência renal aguda. A cobra taipan. A taipan é uma espécie de cobra extremamente venenosa, nativa da Austrália. Seu nome científico é Oxuranus microlepidotus. É considerada a cobra mais venenosa do mundo, com seu veneno sendo capaz de matar mais de 100 pessoas. Ela é conhecida por ser extremamente agressiva quando ameaçada ou assustada, e frequentemente ataca sem aviso prévio. Ela também é considerada uma das cobras mais ágeis do planeta, podendo atingir velocidades surpreendentes quando perseguindo uma presa. Além disso, ela também pode detectar presas à distância, usando seus sentidos apurados, ouvindo e sentindo suas vibrações no ar. Ela pode chegar até 3 metros, e suas cores são castanho amarelada, avermelhada, ou quase preta. Seu veneno é potente, fazendo com que as células sanguíneas sejam destruídas, causando hemorragia interna. Seu veneno é capaz de matar um ser humano em menos de 45 minutos. A cobra marrom A cobra marrom é uma serpente venenosa encontrada na Austrália. Seu nome científico é Pseudonaja testilis, e é considerada a segunda cobra mais perigosa do mundo, perdendo apenas para a cobra taipan. Ela pode chegar até 1,5 metros, mas já foi registrada uma que alcançou 2,013 metros. Sua cor pode ser de qualquer tom de marrom, variando de bege até quase preto. É uma cobra rápida, que pode ser agressiva. Seu veneno possui neurotoxinas e coagulantes do sangue. Sua mordida é fatal, podendo causar a morte em poucas horas. Uma gota já é o suficiente para matar um ser humano. Ela alimenta-se de sapos, aves e alguns mamíferos. Já seus principais predadores são algumas aves e felinos. O estado de conservação dessa espécie é considerado pouco preocupante. A cobra cascavel A cascavel é uma cobra nativa do continente americano, podendo ser encontrada do México até a Argentina. Elas são conhecidas por seu chocalho na cauda, que fazem seu barulho característico. Podem viver até cerca de 15 anos. Seu comprimento fica entre 1,5 a 2 metros e chega a pesar 1,2 quilogramas. A maioria das cascavels possuem veneno homotóxico, que destrói órgãos, tecidos e afetam a coagulação sanguínea. A picada é geralmente fatal, e mesmo com um tratamento rápido, pode levar à perda de um membro ou até mesmo à morte. Alguns sintomas causados por seu veneno são paralisia, dificuldade para respirar e hemorragias. O seu veneno é composto por 65% de crotoxina, podendo inibir movimentos musculares e fazendo a vítima parar de respirar, caso não seja socorrida adequadamente entre 2 a 6 horas depois da mordida. A cobra da morte A cobra da morte é uma espécie de cobra peçonhenta encontrada na Austrália e na Nova Guiné. Seu nome científico é a Cantophis antarticus. Ela possui uma cabeça triangular e chega a medir cerca de 80 centímetros. São ótimas em se camuflarem e fazerem emboscadas. Seu veneno é potente, trata-se de uma neurotoxina e é injetado em torno 40 a 100 miligramas na vítima. Ele acaba provocando paralisia e podendo chegar até a morte por conta de insuficiência respiratória. A cobra da morte jovem se alimenta de répteis e anfíbios, e quando ficam adultas passam a se alimentar de mamíferos. A víbora A víbora é uma cobra venenosa cujo nome científico é Viberidae. Pode ser encontrada em todo o mundo. Trata-se de uma cobra rápida e de hábito noturno. Sua picada causa dor no local, inchaço e, em alguns casos, hemorragia. Outros sintomas que ocorrem são queda da frequência cardíaca e da pressão arterial, necrose superficial próximo à picada e vômito em alguns casos. As dores podem durar de 2 a 4 semanas, e morte por insuficiência cardíaca ou respiratória pode ocorrer entre 1 e 14 dias depois da picada. A cobra krait malasiana A cobra krait malasiana é uma espécie de cobra venenosa, que pode ser encontrada na Ásia e na Indonésia. Seu nome científico é Bungarus candidus. Sua coloração é negra azulada, possuindo faixas brancas por todo o corpo. Sua mordida é em 50% das vezes fatais, mesmo com antiveneno. Antes de surgir o antiveneno, a letalidade era de cerca de 85%. É uma cobra que mata outras serpentes, possuem hábitos noturnos e seu veneno é uma neurotoxina. Sua picada causa paralisia muscular, câimbras, espasmos e tremores. A vítima chega a morrer dentro de 6 a 12 horas. Seu estado de conservação é pouco preocupante. A cobra naja A cobra naja é uma espécie de cobra venenosa pertencente à família Lapidai. Elas são conhecidas por serem agressivas e terem um veneno extremamente tóxico. Pode ser encontrada na África e na Ásia. Uma característica muito marcante é uma espécie de capuz que essa cobra possui, chamado de capelo. Existem mais de 20 espécies de naja. Algumas espécies podem erguer seu próprio corpo. Grande parte das espécies alcançam cerca de 1,84 metros de comprimento, podendo chegar a cerca de 3 metros. Elas possuem presas ocas no topo da mandíbula. Várias espécies de naja podem esguichar seu veneno para se defender, sendo conhecidas como cobras cuspidoras. Se esse veneno esguichado atingir a pele, pode causar irritação, e se pegar nos olhos, pode até causar cegueira. O veneno da maioria das espécies da naja é neurotóxico, atacando o sistema nervoso, causando paralisia, outras são citotóxicas, provocando inchaço e por vezes necrose. Alimentam-se de sapos, pássaros, roedores e até outras cobras. A mamba negra A cobra mamba negra é uma das cobras mais notórias e temidas do mundo, e nativa da África subsaariana. Seu nome científico é Dendrospis polilepis. Sua coloração é cinzenta escura, chegando a ter cerca de 4,3 metros de comprimento. É muito agressiva e tem um ataque mortal. Ela é considerada a cobra mais rápida do mundo, chegando a atingir cerca de 20 km por hora. Seu veneno trata-se de uma neurotoxina, sua mordida chega a injetar cerca de 120 mg de veneno. Os sintomas são dores no local da mordida, confusão, febre, formigamento na boca e salivação. Caso não se tenha um atendimento médico, a pessoa pode acabar tendo convulsões, parada respiratória, coma e até a morte. Dependendo da picada, a morte pode ocorrer entre 15 minutos e 3 horas. Seu estado de conservação é pouco preocupante. A serpente do mar A serpente do mar, também conhecida como cobra do mar, tem o nome científico hidrofina. Ela é encontrada no litoral do Oceano Índico de Madagascar e Austrália. A cobra do mar possui cauda em forma de remo, e elas precisam emergir regularmente à superfície para respirar. Elas possuem cerca de 1,5 metros, mas as maiores já chegaram a alcançar 3 metros. Ela vive completamente na água, sendo incapaz de se mexer na terra, a exceção é do gênero laticalda. É uma cobra bastante agressiva quando provocada, e altamente venenosa. Após a picada, os sintomas são brandos, pelo baixo volume injetado de veneno, mas dentro de 12 horas acaba ocorrendo paralisia no sistema respiratório, ou parada cardíaca. A cobra-tigre A cobra-tigre, ou serpente-tigre, é encontrada na Austrália. Seu nome científico é Notexis cutatus. A cobra-tigre tem cerca de 1 metro, são encontradas em florestas de clima frio e em áreas úmidas. Ela tem um veneno neurotóxico potente, fazendo com que a vítima possa morrer em 30 minutos depois da picada, mas o normal é que leve de 6 a 24 horas. Os sintomas são dores localizadas no pescoço e no pé, dormência, formigamento, sudorese, paralisia e dificuldade para respirar. Seu estado de conservação é pouco preocupante. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a conhecer algumas das cobras mais perigosas do mundo. Não devemos nos esquecer de que é preciso ter cautela quando se trata desses animais, pois algumas espécies podem ser extremamente venenosas e fatais. Chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Comentem aí embaixo o que acharam dessas cobras perigosas.